Olá, manos! Tudo bem com vocês? Ui, gente! Meu Deus do céu! Tô bem assim, né? Eu não tô com tanta vontade esses últimos dias de vir aqui gravar pra vocês, mas se eu não fizer isso de parar e ligar a câmera, eu quase certeza que eu não vou vir gravar nada pra vocês, porque eu realmente tô um pouco desanimada, no caso, com o YouTube, de gravar. Não é desanimada, é sem ideia de gravar. Então, resolvi agora gravar pra vocês, abrir esse vídeo. Sem de manhã, gravei uns takes, daí excluí totalmente. Até mostrei meu pijama novo, eu já pus aqui pra lavar, enfim. E daí agora eu resolvi vir gravar pra vocês, então eu vou levar vocês um pouquinho comigo agora, no meu sábado. Já são 11h53 da manhã e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, então bora lá, que agora eu vou ir lá pegar a roupa que eu coloquei pra secar, aqui em casa mesmo. E depois vou aspirar minha casa toda, então vamos ver o que sai desse vídeo. Ai, gente, deixa suja e sai de vídeo, eu tô tão assim, gente, sem saber o que gravar pra vocês, é sério. Eu estou sem ideia totalmente. Enfim, vamos ver o que sai desse vídeo. Olha isso daqui. Olha só o que tá hoje, mas eu vou mostrar dali pra vocês. Primeiro, eu preciso vestir uma roupa, porque eu estou aqui com o meu vestido, no caso, pijama, né, que é esse casacão aqui. E lá fora está bem bonito o dia. Então, enfim, né, vamos lá. Isso aqui é lixo que eu preciso levar lá fora, inclusive. E esse tapete vai ser tudo lavado. Agora, bora lá. Deixa eu arrumar assim, e quando eu voltar, eu vou lá fora já levar esses lixos. Inclusive, deixa eu pôr eles aqui. Bora lá comigo. Eu levo a roupa assim. Nossa, hoje o dia tá muito lindo, gente. Olha isso daqui. Que lindo. Esse aqui todo é meu jardim. E olha que lindo como tá hoje o dia. Bem bonito mesmo. Aí esse negócio aqui é de kiwi, ó. Essa aqui é minha casa, minha janela. E esse aqui é meu negócio do ar-condicionado. E aí eu vou levar lá o lixo. Eu acho que eu nunca mostrei aqui fora pra vocês, né. Sempre tô lá dentro. Só dentro de casa, enfim. Vou deixar o lixo aqui pra mim abrir o portão. E, enfim. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu faço um tour pelo meu garden. Agora, vamos aqui. Vou soltar aqui. E fecho esse portão. Aí agora eu pego essa parte. Aqui é tipo um... Eu e o Gui julgo essas pedras aqui. Aqui é tipo uma ruazinha, ó. E essa casa aqui é abandonada, ó. E é de pedra, tá vendo? Enfim. Aí agora eu vou ir lá. É um caminhãozinho. Por isso que dentro de casa tá cheio de areia. Por conta daqui, ó. Aqui a terra é muito areiosa. Tipo, não sei se é porque é praia, enfim. E aí agora eu passo por aqui porque o carro deles estão aqui. Aí eu vim por aqui. E aqui os lixos. E essa aqui é a minha rua, gente. A rua de onde que eu moro. Aí aqui é o lixo. Aí eu deixo esse lixo. Calma, é que eu vou ter que parar de gravar, gente. Aí eu joguei já o lixo ali. E, enfim. Vou tá sozinho. Tá bem gostosinho hoje. Ai, ai. Eu vou ir até ali na frente só pra mostrar pra vocês. Mas eu já volto. Eu acho tão bonito esse... Parece um cacto gigante. É bem bonito. E eu aqui. Gente, tá muito bonitinho o dia hoje. Sério. Tipo, o sol, sabe? Aqui tem assim as frutas caídas, ó. Olha como eu falo que é bem areioso. O chão é assim, ó. Tá vendo? Ó como é bem areioso. E aqui fizeram esse negócio que não tinha antes, não. Enfim, agora eu vou voltar, gente. Olha que legal essas árvores. Agora eu vou voltar. Porque eu vou pra casa aqui. Preciso aspirar a casa. Vou mostrar pra vocês. Enfim, gente. Por favor, deixe sugestões de vídeo que vocês querem ver no canal. Por favor. Não é muito mais. Sem ideia. Tô naquele bloqueio, sabe? Criativo. Estou assim ultimamente. Toquei a motinha aqui fora pra tomar um sol. E agora eu voltei pra casa já. Essa porta eu não tenho como deixar aberta. Porque se eu deixar ela aberta, ela fica atrapalhando o pessoal que passa aqui. Tá vendo? Enfim. Daí agora eu vou aspirar a casa. Que tá suja. Muito suja. Enfim, gente. E aí agora eu vou colocar vocês ali rapidinho no timelapse. Enquanto eu aspiro essa casa. Essa parte aqui eu já limpei toda. No caso, essa aqui eu acabei de tirar de uma sacola. Aí a roupa eu acabei de trazer de lá na sacola. Vou guardar daqui a pouco. E agora eu vou aspirar toda a casa. No caso, o andar de baixo. Talvez eu aspiro lá em cima o andar de cima. Lá em cima o andar de cima. Talvez. Mas a meta é aqui embaixo mesmo. Aspirar. Tá vendo? Porque não dá pra ver tanto no vídeo. Mas tem umas sujeirinhas assim, ó. Que é da meia. Porque a gente anda de meia com esse sapatinho no chão. Agora eu vou posicionar vocês no tripé. E vou mostrar pra vocês no timelapse. Tchau. 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 Eu decidi passar pano na casa Já lavei o banheiro, já asperei aqui embaixo E o andar de cima Estou cansada, mas eu resolvi Passar um paninho na casa E daí eu tenho esse mope aqui Tá vendo? E aí eu já passei ali naquela parte Agora eu vou passar aqui o restante E já limpei essa gaveta Mas não parece que está limpa Mas sério, eu já arrumei essa gaveta E são 1h10, eu já tirei uma linguiçinha Pra fazer agora para o meu almoço E o nome de linguiça aqui em Portugal é salsicha Então eu já tirei uma Salsicha pra fazer pro meu almoço Aí eu vou fazer um arrozinho Uma salada E aí eu vou terminar de passar pano aqui Gente, não dá pra me gravar E fazer as coisas, senão eu não consigo me concentrar Sério Agora eu vou almoçar Fiz essa salada Aí peguei já meu prato Vou pegar meu talher aqui Acho que tá aqui Um garfo, uma fai Um arrozinho aqui Com um pedaço de alinho em cima E a linguiça E aí eu faço a linguiça no forno Pra não ficar fedendo aqui em cima, sabe? E essa é a minha saladinha E vou comer aqui na mesinha Assistindo alguma coisa Vou procurar alguma coisa na Netflix O Lidl tem agora uma sessão do Brasil Já deveria ter Mas olha que legal, gente Quanta coisinha Bastante Tem esse refrigerante que eu já também Não é tão bom Tem o café do Brasil Que eu já compro Azeite, arroz Algumas coisinhas, ó Água de coco Tem paçoquinha Gente, isso aqui R$4,50 aqui, cara Gente, eu acabei de sair do mercado E tô aqui parada no meio desse lugar aqui, ó Mas eu já vou Porque pode ser que venha no carro Eu vou te mostrar pra vocês a minha sacola Calma aí Olha isso aqui Comprei planta, Coca-Cola Enfim, bora lá, gente Porque tá vindo o carro Preciso ir Porque senão o povo vai pensar que eu sou doida Parada no meio, deu nada E falando com o telefone Mas olha isso daqui, gente Literalmente não tem nada Ui E eu tô bem aqui, ó Com as minhas plantas, coisas Não tem nem lugar pra pôr o pé Pra lá tem outra rua, ó E aí aqui é bem tranquilinho Mas agora, ó Esse daqui aqui tem um laguinho Sei lá Gente, tomara que minha planta não estraga Meu Deus do céu Tchau, tchau 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 Obrigado.